Ele corre atrás da bola, mas tem a parceria do Everton Ribeiro. Pra Rascaeta, centralizado, aprofundou pro Gabigol, dominou, invadiu a área, caiu! E o Daronco tá marcando o quê? Tá dando o pênalti! E o Luan acaba tomando o cartão vermelho. Veja como ele comete a penalidade. E o Daronco, além de sinalizar o pênalti, mostrou o vermelho. Gabriel contra a Cleiton, pênalti para o Flamengo. Daronco autorizou, partiu o artilheiro, ele bateu na trave! E o Flamengo continua a pressionar. Thiago Maia, de primeira, a Rascaeta. Vidal, a Rascaeta correu. Apareceu no espaço vazio, tabelou na frente, Gabigol! Gol! Foi um pênalti perdido que deixaria Gabriel abalado. Surge depois da pressão que continuou a executar o time do Flamengo. Como uma alternativa pra essa sequência de jogada. Versário bastante complicado, são aquelas coisas que você não explica, não é você? Arrumou a Rascaeta, disparou a bomba, espalma a Cleiton! Gabriel joga de armador, joga de centro-avante. Não para de se movimentar. Aí vem Everton Ribeiro, espalma a Cleiton! Brilhando! Thiago Maia, Everton Ribeiro. Olha o Vidal, vai daí Vidal, vai daí! Cleiton brilha de novo! Thiago Maia tava pendurado, né? Completando esses 100 jogos com a camisa rubro-negra. Abre mão então de um dos volantes, o Dorival, pra colocar mais um cara de frente. E o pênalti pro Bragantino! Tá marcado o pênalti pro Bragantino! Ficar o mais concentrado possível. O Daroco vai finalmente autorizar a cobrança do pênalti. Aí vem, Elinho, de canhota, bateu! Gol! Pra qualquer possibilidade de defesa, ele corre pra bola, olha! E aos 28 segundos desse segundo tempo é que o pênalti do Vidal foi cometido. No Eric Ramirez. Everton. Gabriel, de canhota, ele cruza, bala fechada, Pedro! Espanou, Cleiton briga, Pedro! Cleiton! Disparou aqui o Everton Ribeiro. Rodinei afunilou. Gabriel. Cebolinha. Aí o Cebolinha, lance individual, Pedro! Por Tijolinho. Peça por peça. Jogada, jogada. Mas nesse instante, com a vitória parcial, o Flamengo tá voltando a ocupar uma posição entre os quatro primeiros. Arrascaeta pro cruzamento. Pedro de novo! Gol! Gol! Claro que tem! A jogada agora é pela direita. Rodinei. Arrascaeta. Na medida. E o centroavante de... O Flamengo volta a sobrar no jogo, né? O Fragantino voltou com o segundo tempo bem melhor do que fez no primeiro. Mas a força ofensiva do Flamengo é muito grande e já deu. Olha de novo ele. Pedro! Pedro! Gol! Mais um de Pedro. Terceiro dele. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto